Voltamos, meus amores, vamos direitinho com ti, bichinha arrumada! É a bichinha arrumada, vamos dizer, no ano da maçãs, vamos ao show! Vamos ver, né, bichinha? Vamos ver, né? Hoje é aqui, vim perguntar pra você Se é feliz, mesmo assim, eu distante de você Aprendi, é difícil sem te amar Mesmo assim, vim aqui Meu coração quer te falar Ou deixa de besteira, vem me amar Contei porque te amo, é pra ficar Jamais irei embora te deixar Meu corpo tem me chorar por te amar Não deixa de besteira, vem me amar Contei porque te amo, é pra ficar Jamais irei embora te deixar Meu corpo treme e chora por te amar Mereci Sofrer pra aprender Que o amor não é brinquedo Como eu brinquei com você Hoje é aqui, eu vim te pedir perdão Hoje é aqui, eu vim te pedir perdão Me humilhar, te curar Te entregar meu coração Não deixa de besteira, vem me amar Contei porque te amo, é pra ficar Jamais irei embora te deixar Meu corpo treme e chora por te amar Não deixa de besteira, vem me amar Contei porque te amo, é pra ficar Jamais irei embora te deixar Meu corpo treme e chora por te amar Mereci Sofrer pra aprender Que o amor não é brinquedo Como eu brinquei com você Hoje é aqui, eu vim te pedir perdão Me humilhar, te curar Te entregar meu coração Contei porque te amo, é pra ficar Jamais irei embora te deixar Meu corpo treme e chora por te amar Contei porque te amo, é pra ficar Jamais irei embora Meu corpo treme e chora por te amar Te amar, te amo A minha vida inteira Te amar, te amo Jamais nasce mundo vou te deixar Te amo, tô pedindo pra Deus nos ajudar Te amar, te amo A minha vida inteira Te amar, te amo Jamais nasce mundo vou te deixar Te amo, tô pedindo pra Deus nos ajudar Oh, deixa de besteira, vem me amar Contei porque te amo, é pra ficar Jamais irei embora te deixar Meu corpo treme e chora por te amar Me deixa de besteira, vem me amar Contei porque te amo, é pra ficar Jamais irei embora te deixar Meu corpo treme e chora por te amar Te amar, te amo A minha vida inteira Te amar, te amo Jamais nesse mundo vou te deixar Te amo, tô pedindo pra Deus nos ajudar Vou te amar, te amo A minha vida inteira Te amar, te amo Jamais nesse mundo vou te deixar Te amo, tô pedindo pra Deus nos ajudar Te amo Eita, delícia! Essa música é muito gostosa, quer dizer, vocês estão de parabéns Vou te amar, a música tá entrando A gente tá trabalhando, né? É, nossa, trabalha, a galera já tá pensando devagarinho Fala do coração, todo mundo apaixonado Já é facinho da gente cantar Vou te amar É, foi demais